Só queria agradecer realmente, primeiramente a Deus, sei que com certeza Deus me poupou, me deu o livramento e enviou esses anjos que se não fosse por intermédio deles eu não estaria aqui agora falando isso. Foi um momento assim, que não tem palavras para agradecer a equipe toda, pelo empenho, pelo esforço, pelo carinho de irmão de farda, porque eles agiram foi com isso. Eles falaram, não, é o irmão que está lá e vamos, o empenho assim é sem palavras. O que a polícia militar me fez é grato para o resto da minha vida, eu estou grato por vocês. Porque eu não tenho dúvida que eu só estou aqui pelo empenho, pelo carinho e pela força de irmão que todos se empenharam. Eu só tenho que agradecer, glória a Deus e vamos trabalhar e viver e para a juiz a gente. Obrigado. Obrigado.